Fala galera aqui é o Fato Nel e sejam bem vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal galera Hoje que nós estamos aqui no meu servidor aqui de minigames mano E hoje que nós estamos aqui no novo minigame que saiu recentemente que eu fiz Que é o Build Battle galera, ó vamos falar aqui pra todo mundo ó Agora tem que ver se as pessoas vão entrar né, porque tipo assim Nós já jogamos uma partida aqui de Build Battle galera Mano foi muito top mano, vocês não tá ligado Tem uma, duas, três, quatro, cinco, tem cinco pessoas, então ó, deixa eu ver Aqui ó, mandem salve, vamos falar aqui pra todo mundo aqui, mandem salve né Porque aí ó, a GG já vai começar, o Clayton entrou ó Então vamos ver qual tema vai ser galera, vamos ver quem vai ganhar aqui Quem vai mandar, eu quero que vocês não tenham tempo que nós sabemos fazer mano Porque é muito difícil jogar aqui, vamos lá, vai começar, começou Internet, vixi, como nós fazemos uma internet galera Hum, bom, ah vamos fazer um computador né, vai ficar legal fazer um computador né Vamos lá, como é que faz o computador, a gente vai fazer assim ó Deixa eu ver assim, caso vocês queiram, tem que tá saindo aqui da tua base, não tem como Não adianta, não tem como, a gente tá fazendo Toma aí Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go To do the wastelands, through the walls And on and on We'll go To do the wastelands, through the walls And on and on the walls E ajudando galera Nós podemos meio que fortalecer o servidor Então valeu, falou e fui